Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Dr. Waka, meu Deus, galera, meu Deus, eu tô fazendo isso toda vez. Eu sou o Waka, é um prazer ter você aqui comigo. Bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa campanha maravilhosa de Victoria 3, galera, jogando com a Colômbia em destino à formação de uma nação secreta, tá certo? Será que vai dar certo? I don't know! Vem comigo que a gente vai descobrir isso juntos. Galera, vamos lá, vamos continuar a nossa jogatina? Antes, vamos só recapitular o que aconteceu no episódio anterior, né? Na verdade, no episódio anterior nós fizemos vários avanços. O principal deles foi justamente nós abrimos um monte de centros aqui de construção. Nesse momento a gente tá gastando até muito dinheiro, tem que tomar cuidado com isso aqui, a gente já vai dar uma olhada nisso aqui daqui a pouco. Mas o principal, pessoal, é que neste momento nós temos aqui alguns pontos de obras muito importantes pra gente, que é os campos de madeira aqui, né? Em Guavier, que é essa província aqui. Aqui é Antico e... O Dinamar... Ah, é justamente nesse lugar aqui, ó. Por quê? Porque aqui tem um bônus de produção de madeira. Em particular, madeira dura. Nós vamos conseguir produzir bastante madeira dura aqui. Eu deveria ter reparado isso, ó. Eu acho que eu achei que era só de madeira. Mas, na verdade, o bônus de produção aqui é de madeira dura, galera. Ah, e salvo engano, justamente a nossa produção de madeira dura, ela está aqui, não é isso? Aqui tá a produção de madeira macia, tá? E aqui? Madeira macia também. Ok. Só que como que tá nossas ordens para madeira dura? A gente tá com saldo de menos 12 aqui. Tá, se eu trocasse aqui para madeira dura, nós perderíamos um pouquinho de madeira macia, mas produziríamos... Ah, tá bom. A gente supriria aqui o problema com madeira dura. Vamos fazer isso aqui? Provavelmente isso vai significar que madeira vai começar a custar muito caro. Então, é, galera. A gente tem que produzir mais madeira, não tem o que fazer, né? E o melhor jeito de se produzir mais madeira é literalmente tendo o quê? Ferramentas. Vamos ver como é que tá a nossa pesquisa para ferramentas, que eu já não me lembro como que estava. Nós estamos pegando aqui torros... Torros... Tornos mecânicos... Ah, na verdade não, pessoal. Tô viajando. Madeira... Ferramentas é uma coisa que a gente já tem desde o início, não é isso? Se eu quiser, eu posso construir uma fábrica aqui de ferramentas, não é isso? Com quase certeza que sim. Vamos dar uma olhada aqui. Indústrias... É, de fato. Eu tenho indústrias de ferramentas. O que eu consigo pegar mais ali, com a tecnologia, é aumentar a produção e principalmente utilizar ferramentas em diversas outras fábricas. É isso. Ah, faz tempo que eu não jogo, mas devagar a gente vai lembrando de novo, tá vendo, galera? Vamos lá. Antes de começar aqui, antes de tomar as primeiras decisões e tudo mais, eu gostaria de convidar a participar do curso do Zero Programador, pessoal. Vou deixar o link aí na descrição, tá? Pra quem não sabe, sou doutor em Ciência da Computação e eu sou professor da Universidade Federal, sou doutor pela Universidade de São Paulo. E eu desenvolvi esse curso aqui juntando o que há de melhor da parte teórica, da parte que você só encontraria ali numa universidade, num curso superior de Ciência da Computação, por exemplo. Peguei toda aquela parte que é realmente essencial, que você não pode deixar de aprender, e reuni com frameworks, ferramentas e várias outras coisas que você precisa saber para trabalhar no mercado, tá? Quando eu tô falando de frameworks, é, por exemplo, Spring, API Haskell Spring, Testsoft, GitHub, enfim. Um monte de ferramentas que você precisa para trabalhar no mercado, pessoal, que você não veria em um curso superior, por exemplo. Em contrapartida, você não veria essa base da programação aqui em um outro curso técnico que você pode encontrar por aí. O fato é, reuni tudo isso em um grande pacote e chamei isso do curso do Zero Programador. Você pode entrar nesse curso sem saber nada de programação e vai sair aí com conhecimento superior até a um programador júnior do mercado. Nesse momento, pessoal, as inscrições estão fechadas. Mas você pode se inscrever aqui na lista de espera, porque assim que uma turma abrir, e nós vamos abrir uma turma agora, tá bem próxima, na verdade, você vai ser o primeiro a ser notificado. E a grande vantagem disso é que você vai aproveitar os preços promocionais para quem está na lista de espera e também participar dos primeiros sorteios que vão ser muito bacanas. Eu garanto para você que vai ser muito bacana esses sorteios aí, galera. Então, dá uma olhada, tudo bem? Dá uma olhada se isso aqui faz sentido para você. Se fizer sentido, se inscreva na vaga. E não se esqueça também de acompanhar meu canal de programação. Se você ainda não deu os seus primeiros passos no mundo da programação, cara, eu estou lançando exatamente um curso para iniciantes em programação nesse momento. Você pode dar uma olhada lá, ver se isso é para você ou não, e decidir se você entra na lista de espera ou não do curso. Vai ser bem bacana poder ser o seu mentor aí na sua jornada de aprendizado. Só mais um detalhe, pessoal. É muito importante eu te falar que isso aqui não é simplesmente um curso onde eu vou te entregar um monte de aulas e você se vira para lá. Não é assim que funciona, tá? Na verdade, eu vou te entregar um monte de aulas, você vai fazer elas, mas também terão vários exercícios que você vai poder fazer e vai conseguir tirar suas dúvidas comigo, diretamente. Vai falar comigo, poxa, professor, dá uma olhada aqui, tem dúvida e tudo mais, e eu vou fazer esse acompanhamento de perto com você. Então vale muito a pena, tá? Dá uma olhadinha, link aí na descrição. Olá, pessoal. Vamos clicar aqui primeiramente nesse evento? Comandante, sauda a coalizão civil. O que você está fazendo, cara? O general fez declarações públicas apoiando o Partido Liberal. Tá bom, ok. Eu acho que apoiar o Partido Liberal faz sentido. Embala o Partido Liberal aí, porque a gente quer tirar os outros partidos da reta mesmo. Galera, vamos dar uma olhada aqui também? Confederação Peru-Bolívia. Eu preciso aumentar minhas relações em 50. E eu preciso ter uma aliança com esses caras, ou uma união aduaneira, ou coisa desse tipo. Ou ele não pode desistir, né? É isso que a gente tem que fazer. A gente tem algum tempo aqui pra fazer isso. Eu ainda vou dar uma segurada nisso aqui. Agora, patrocinar o romantismo? O que é isso que eu preciso? Eu preciso de uma academia de artes. E eu preciso que a ocupação da mão de obra dela seja de 90% ou mais. Isso aqui é difícil, tá? Isso aqui é bem difícil. O nível da construção é maior ou igual a 2? Isso aqui é bem difícil. Bem difícil. Mas vamos tentar. Tá? Porque completar essas coisas, pessoal, nos dá bônus, tá? Nos dá prestígio, na verdade. Se eu não me engano, nos dá prestígio. Nesse momento, quanto de prestígio nossa nação tem? Vamos olhar. Nossa nação tem 30 pontos de prestígio. Incríveis 30 pontos de prestígio. Bom, enfim. Acho que nós podemos soltar aqui. Mais ou menos o que a gente queria fazer já está feito. Vamos ficar de olho. Olha só, galera. Só de ter a madeira dura agora, tá vendo? Já diminuiu demais o nosso déficit. Nossa, cara. Isso aqui ajuda demais, tá? Ajuda demais isso aqui. Além disso, outra coisa que eu queria dar uma anotada aqui era justamente como que está a contribuição da galera. Transferência do coletivo aqui. 5,95 está bem estável, né? Nós temos aumentado o nível de capitalistas, eu acho. Vamos aqui. Na lista, na verdade, no panorama, extrato superiores. Eu gostaria de ver. Tá? A lista detalhada não vai me ajudar. Na verdade, ajuda. Cara, eu não tenho... What? Uau! Eu não tenho capitalistas ainda. Eu não tenho capitalistas ainda. Tá bom. Isso explica bastante porque a nossa contribuição ainda não é o ideal, né, pessoal? Vamos lá. TV Eleição. A gente pode modificar o governo. O grande problema é o seguinte. Se a gente for reformar esse governo aqui, o máximo que eu consigo é dessa forma. E mesmo assim, isso aqui simplesmente me faz trazer essas outras forças para o governo. Tá? As principais forças que eu gostaria de trazer, não consigo. Então, é melhor meio que ficar com 100% aqui mesmo e vamos manter dessa forma. Eu não me lembro se a gente está tentando promulgar uma lei. Vamos olhar aqui na política. Leis. Na verdade, acho que aqui é mais fácil, né? Vocês estão tentando promulgar essa lei de liberdade de reunião. Isso aqui com certeza não passaria. E a comunidade rural, ela está tentando fazer a apropriação original. Que lei é essa? Apropriação original. Tá? Tem um monte de gente ali apoiando. Deixa eu ler sobre ela aqui, galera. Me dá um segundo. Ok, pessoal. Dê uma lida aqui sobre. E o que acontece é o seguinte. O que eles estão pedindo é fazer a reforma agrária aqui ainda dos fazendeiros inquilinos para a apropriação original. Isso aqui é muito bom em um certo ponto. Porque tira muito poder dos latifundiários. Em contrapartida, é muito ruim. Porque também radicaliza eles, tá? Então a gente não quer fazer isso. Não tem nem o que fazer, galera. Vamos simplesmente soltar aqui. Deixa a coisa andar. E vamos julgando aqui. Nesse momento, o produto mais caro aqui que nós temos que tomar conta realmente é madeira, né? Deixa eu até organizar aqui no valor de mercado. Realmente é madeira. Não tem nem o que falar. A gente tem que abrir madeira e depois nós vamos abrir algumas fábricas de ferramentas. Ferramentas a gente produz mais madeira. Provavelmente aí nós vamos precisar de ferro. Vamos abrir mais ferro. Depois vamos precisar de ferrovias. Enfim. Tem todo um caminho aqui que é um caminho bem básico de quem joga... Quem joga o feijão com arroz aqui no Victoria 3, tá? Esse é o caminho que nós vamos tomar de fato. Eu gostaria ainda... Uma coisa que eu acabei esquecendo de fazer é vir aqui nessas nações. E eu quero... Eu gostaria... Como que eu vou fazer isso? Eu quero marcar vocês como interesse. Salvo engano, tem jeito de fazer isso. Deixa eu achar aqui, galera. Bom, enfim. Não estou conseguindo. Mas o fato é... Eu quero muito ficar de olho aqui no que está rolando entre esses dois. Porque... Eu acho que eu cheguei a comentar... Aqui o estado do Peruano, ele tem um cara aqui que me interessa muito. Que basicamente é Lima, pessoal. Por que Lima me interessa? Porque aqui tem mina de ouro, tá? E mina de ouro é uma das maneiras mais fáceis de você conseguir dinheiro nesse início de jogo. Nesse momento, se eu viesse conquistar algum estado aqui... Eu teria que enfrentar Peru e Bolívia, tá? Então, eu preciso esperar alguma coisa acontecer. Talvez... Talvez uma aliança com o Brasil. Talvez uma possível aliança com o Brasil. Alguma coisa nesse sentido. Por enquanto, o Brasil não... Não está muito feliz ali comigo, não. Mas o fato é... Eu vou ficar muito de olho nisso aqui. Eu quero conquistar aquele território ali. Eu poderia também terminar de conquistar a Venezuela. Na verdade, isso não é uma ideia. Só que eu acho que a gente não pode, porque a gente tem um pacto... Nós temos um... Vamos dizer que nem diplomacia. Eu acho que nós temos trégua, né? A trégua é até 1841, tá? Então, depois dessa trégua, a gente tenta pegar o restante da Venezuela ali. Mas dessa vez, fazendo puppet ou coisa desse tipo. Tá. Isso aqui voltou a ficar muito caro. Basicamente, despesas nacionais temporárias. Em mercadoria. A gente está gastando muita grana em madeira, né? E aí, não tem muito o que fazer. Era esperado que isso acontecesse mesmo. Vamos ver como é que estão os processos das obras aqui. Mais três semanas, nós vamos abrir mais uma madeireira. Vamos dar uma olhada aqui nessa madeireira. Ela ainda é parte da guilda mercante, que não é o ideal. Já já a gente vai poder trabalhar com serraria. Só que, primeiro, eu preciso de, pelo menos, uma fábrica de ferramenta. Daí a gente consegue transformar isso aqui para serraria. Ah, o que nós temos aqui? Ramon Flores, do grupo da Igreja Católica, está tentando... Está tendo um caso secreto como membro do clero. Está exigindo sua renúncia. Cara, renuncia aí. O que você é? Sei lá, o que você é? Renuncia aí, pô. Está zoando? Beleza. Feito isso, pessoal, eu estou pensando seriamente. E ao invés de promover esse novo cara aqui fazendo mais madeira para nós, eu acho que vale a pena construir um lugar onde vai produzir ferramentas para a gente. Eu realmente acho. Deixa eu ver como é que está aqui. 19,19, isso não é o ideal. Aqui está 13,25. Isso aqui, eu tenho eficiência de obras, estados e infraestrutura. Aqui eu não tenho nada, eu tenho população. Deixa eu dar uma olhada nessa população aqui novamente, no mapa de população. Cadê? Mapa de população. Obrigado. Vamos lá. Aqui tem bastante população, aqui tem bastante população, aqui também tem. Só que tudo aqui tem esse fucking Andes, né? Velho do céu. Isso é bem ruim. Aqui não tem Andes, mas tem isso aqui que é pior ainda, é menos 30% de infraestrutura. Esse lugar aqui é péssimo para desenvolver. E esse lugar aqui, ele também tem Andes. Ah, ele tem outro bônus aqui, Lago de Macairo, que dá infraestrutura e dá rendimento. Ah, isso é bem interessante. Tá, Panamá tem 127k de pessoas. É, não tem o que fazer, pessoal. A gente vai ter que investir aqui com esses lugares dos Andes aqui mesmo. Aqui tem 500k, 200, 530. Tá, só que aqui a infraestrutura está no máximo, aqui nós temos espaço ainda. Então, aqui nesse lugar, na verdade, nós vamos construir aqui uma fábrica de ferramentas, tá? E eu acho, eu sinceramente acho, que ela deveria ser nossa prioridade nesse momento, tá? Se a gente conseguir priorizar esse cara aí, eu acho que vai ser bem melhor. O problema é que é 36 semanas. Meu Deus, 70? What? Why? Será que eu consigo escalar isso? Acho que não. Uau! Isso aqui tá correto? Por que que é estudo de semanas? Por que que é estudo de semanas? Menos 10%, mais burocracia eficiente. Por quê? Sei lá, galera. Me soa muito estranho. A gente só tem... Tá variando entre 18 e 17 pontos aqui, tá vendo? Valor base, mais setor de obra, mais setor de obra. O setor de obra de Antioquia não tava funcionando direito por algum motivo. Enfim. E o legal é que o setor de obra, ele tá ganhando grana, né? Ele tá fazendo, inclusive, investimento coletivo aqui pra nos ajudar nas obras. A gente tá perdendo muita grana aqui. Cara, a gente tá perdendo muito dinheiro. Isso aqui tá começando a me preocupar. Realmente tá começando a me preocupar. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Grande parte dessa grana vem de madeira mesmo. Madeira que é o problema. Tá, desbloqueamos torno. Muito bom, tá? Torno, pessoal. Significa que nós podemos colocar um monte agora. Nós podemos utilizar, né? Um monte de... De ferramentas em diversos lugares. Então, tem alguns caminhos aqui que nós podemos fazer. Como nós ainda estamos longe do processo ali de pegar a nossa mina de ouro. Vamos pra ferrovias. Ah, ferrovias, na verdade, vou ter que liberar aqui ferramenta mecânica. Algumas outras tranqueiras aqui. Pra só depois... Me soa estranho. Ah, eu ainda não tinha pego ferramenta mecânica, tá? Tá bom. Ferramenta mecânica também é importante pra gente. Vai liberar ali, inclusive, utilizar a ferramenta de precisão em fábrica de mobília. Isso aqui é muito legal. Então, vamos pegar essas coisas. Vamos pegar isso aqui. Depois vamos pegar a ferrovia. Ferrovia, quantos pontos que a gente tem que investir aqui? 10k de inovação. Aqui é quantos pontos? 10k também. Ok. Então, são coisas plausíveis ali. Vamos deixar isso acontecer. Rivalidade, Espanha e Venezuela. Cara, esse cara vai fazer aliança com a Espanha, quase certeza. Quase certeza que esse cara vai fazer aliança com a Espanha. Quase certeza. Anota o que eu estou dizendo ali. A gente vai entrar em débito agora, né? Entrar em débito não é o ideal. Vamos tentar melhorar um pouquinho isso. Aumentando um pouquinho o imposto. Tem alguma coisa que a gente poderia pegar aqui? Nada que seria relevante, né? Talvez um café. Vamos pegar isso aqui no café. Talvez diminuir o salário do governo um pouquinho. Cara, eu vou diminuir um pouquinho. Isso geralmente não costuma ser bom, tá? Mas vamos tentar dar uma segurada aqui no nosso gasto. Eu não quero ficar com esse gasto gigantesco aí fazendo mais e mais juros não. Porque senão nós vamos entrar no loop infinito ali. Deixa eu ver, pessoal. Se nós temos, não temos, tá? Isso é bem ruim também. A bem de reparar aqui o seguinte. Nós não temos produção de ferro, tá? Então nós vamos precisar de minas de ferro. E sinceramente falando, o melhor lugar para se colocar a mina de ferro também é aqui. Então logo depois dessa construção da oficina de ferramentas... Ops, nós vamos precisar da mina de ferro, tá? Isso aqui vai ser muito necessário para a gente. Sem mina de ferro nós não vamos conseguir produzir ferramentas direito. Inclusive logo depois de fazer as ferramentas aqui eu vou tentar importar esses minérios de ferro. Deixa eu ver se tem algum decreto que nós poderíamos fazer, pessoal. Me dá um segundo. Na verdade tem um ótimo decreto aqui que nós podemos fazer, pessoal. Que é esse decreto aqui, ó. Que me dá eficiência das obras do Estado, tá vendo? A gente pode colocar isso aqui, eu vou gastar um pouquinho de autoridade. Só que em compensação nós teremos aqui uma... Agora é isso a questão, né? Será que é o setor de obra ou será que são as obras como um todo? Eu vou até curioso sobre isso aqui. De fato é o setor de obras como um todo, tá vendo? Então 10%, só que a gente tem 10% da manutenção de estradas. Então agora a gente consegue construir bem mais rápido nesse lugar. Gostei, muito bom. Bem mais rápido, mais ou menos. Ainda tá com 40 semanas aqui, não faz muito sentido. Agora baixou pra 20. Sinceramente não entendo o que tá rolando. Eles tão fazendo um cais de pesca aqui. Então tudo bem, faz o cais de pesca aí, não dá nada. Aqui em Bogotá nós temos só a madeira, temos alguns centros aqui. Aqui eu tenho os centros urbanos, só o cais de pesca. Nós vamos implementar agora a oficina de ferramentas. São dois lugares aqui que dá pra desenvolver e dá pra virar belos centros comerciais aqui pra gente. Vamos que vamos. Pessoal, eu estou pensando seriamente em cumprir algumas importações de madeira aqui, enquanto a gente não tem madeira suficiente. Inclusive, eu acabei de descobrir que nós podemos importar aqui do mercado venezuelano, tá? Isso aqui não seria tão caro assim. Eu vou gastar 20 pontos de burocracia e não vou gastar com banho. Isso aqui é o melhor dos mundos, né? Vamos tentar importar esses caras aí. E nós podemos ainda também importar aqui do equatoriano, do mercado equatoriano. Vou importar isso aqui também. Sinceramente vale a pena. Vai derrubar um pouquinho o nosso custo aqui de construção. Que ainda é alto, né? Incrível. Apesar de tudo, as despesas temporárias aqui praticamente não moveram. Cara, tá muito estranho isso. Em teoria, eu tenho mais madeira agora rolando. Sinceramente, não entendo. Beleza, pessoal. Nossa fábrica de ferramentas aqui, ela ficou pronta, certo? Só que ela não tá conseguindo nem contratar, provavelmente porque o preço da madeira tá muito alto, né? Então, o que nós vamos fazer aqui? É o seguinte, presta bem atenção. Primeiramente, eu sinceramente acho que vale a pena vir aqui no setor de cons... Aliás, em todas as fábricas que estão aqui, na parte rural. Vim aqui nos campos de madeira e trocar todos esses caras pra serraria. O que vai acontecer aqui, pessoal? Repara, isso aqui pertence à guilda mercantil, que pertence aos lojistas. Só que no momento que eu troco isso aqui pra serraria, isso aqui vira propriedade privada. E finalmente, nós teremos capitalistas trabalhando aqui. Então, muito legal. E isso aqui me permite... É o seguinte, né? Presta atenção. Nós estamos produzindo mais madeira agora. E produzir mais madeira é maravilhoso, na verdade. Inclusive, nesse campo aqui, nós estamos produzindo mais madeira dura, né? O que tá bem interessante. Isso aqui derrubou bem o preço das nossas mercadorias aqui de madeira dura. Inclusive, a gente tem um superávit agora de madeira dura. Eu poderia tentar, talvez, exportar essas coisas. Tem um mercado espanhol que quer comprar. Com a de brocacia eu gasto 20 pontos. 18 comboios. Eu tenho isso. Vamos exportar pra lá, que isso aí vai dar uma grana pras fábricas lá. Vamos exportar isso aí. Ok. Então, feito isso... Eu deveria ter guardado um pouquinho de burocracia aqui, que aí nós vamos precisar. Mas tudo bem. Feito isso, pessoal, vai ter uma necessidade nova aqui, tá? O setor de ferramentas... Qual que é o problema dele? Essa galera aqui das ferramentas, elas vão conseguir produzir? Vamos ver. Como é que vocês estão? Ok. Tá contratando, tá produzindo. Eu gostaria de colocar eles para gastar ferro pra produzir mais ferramentas. Por quê? Neste momento, pessoal, por enquanto, nós temos só o setor aqui de madeira gastando ferramentas, certo? Inclusive, nós vamos precisar de 20 ferramentas. E esse cara aqui, essa oficina, ela vai conseguir produzir quanto? Na capacidade máxima dela. Confesso que eu não sei. Oficina de ferramentas... Eu vou conseguir produzir 30. Não, então tá tranquilo. A gente não precisa se preocupar com isso, né? E ele também tá subindo o preço ali da madeira. Então, com aquilo ali, a gente conseguiu derrubar o preço da madeira. E, por enquanto, as coisas vão se ajustar daqui a pouco, tá? Só que, definitivamente, nós precisamos de mais madeireira. Não tem o que fazer. Contudo, nós já vimos que o ideal é não construir aqui. Porque aqui é 30% a menos de eficiência de obra no estado. O que significa demorar muito pra construir madeireiras. Já aqui, nós estamos 10% apenas, né? E aqui nós temos campos de madeira também. Então, talvez valha a pena, de fato, construir mais alguns aqui, tá? Vamos construir mais alguns aqui e melhorar nossas madeiras também. Deixa isso aqui acontecer. Qualquer coisa, eu volto com vocês. Pessoal, acabei de descobrir uma coisa bem interessante aqui, ó. Neste momento, nas fábricas testas que nós temos aqui, nós poderíamos trocar o modo de produção de roupas feitas à mão pra oficina de tintura. Isso adiciona tinta nas roupas e me faz produzir muito mais roupas do que nós estamos produzindo agora. Se nós viermos aqui, roupas, nós estamos num pequeno déficit. Déficit de 24, olha aí. E o que que acontece, pessoal? Aquela troca ali também me permite colocar capitalistas nesses lugares. Esses caras que pertencem à guilda mercante. Se a gente trocar lá, nós teremos capitalistas. Então, cara, isso aqui é maravilhoso. E o melhor de tudo é que nós não temos tinta. Oh, crap. Eu jurava que nós tínhamos tinta aqui. Na verdade, não tenho mesmo. Cara, eu tenho quase certeza que era pra gente conseguir tinta aqui. Hum, plantação de tinta. É, nessa região aqui eu poderia colocar plantação de tinta, mas nesse momento eu não tenho. Hum, teremos que fazer uma plantação de tinta pra colocar capitalistas lá. Tá. Não vamos focar nisso, não. Vamos focar na parte aqui de construção, dado que todo o nosso esforço, o nosso dinheiro tá meio que concentrado nisso, né? Vamos lá. Opa, pessoal. Aconteceu uma coisa bem interessante aqui, tá? Que eu tava deixando passar. Olha só. Brasilzinho tá atacando a Bolívia. Que tem vários apoiadores aqui. Isso aqui é bem interessante. O que que acontece se eu atacar aqui? Deixa eu até ver isso. Pera, what? Por que que eu não consigo te atacar? O que que aconteceu? O que que aconteceu é diferente. Você virou fantoche. Pera. Você é é isso mesmo? É fantoche da Bolívia. Uh. Então te atacar significa atacar a Bolívia. É isso. Ah, tá. Então, em você eu consigo deixa eu ver se eu consigo aproveitar essa guerra aqui, galera. Me dá um segundo. Ok, pessoal. Não consegui. Mas isso aqui é uma guerra que vai ser difícil pro Brasil. Quando a guerra tiver estourado eu vou tentar me aproveitar aqui e tentar pegar lima. Vou ficar de olho nessa roda aqui. Vamos ver o que que vai rolar. Beleza, pessoal. O que que aconteceu? A guerra aqui entre Brasil e Bolívia ela realmente estourou, tá? E isso aqui vai abrir uma oportunidade pra mim. Por quê? Porque eu vou poder também me aproveitar dessa guerra aqui. O que que eu vou fazer? Primeiramente eu quero declarar rivalidade com esse cara. Isso aqui vai me dar 400 de influência, etc, etc, etc. Vai piorar nossas relações também. Tudo mais. Então isso aqui é ótimo. Me deu um pouquinho de influência aqui. Perfeito. E agora, pessoal, eu realmente gostaria de conquistar o estado de Lima aqui. Eu sinceramente acho que isso aqui vale muito a pena. Vai me dar bastante infâmia. Só que por enquanto a gente pode torrar essa infâmia. Nós não temos infâmia nesse momento. Então, ótimo ponto pra gente começar a torrar essa infâmia, pessoal. Contudo, eu vou encerrar esse episódio aqui. Se vocês gostaram deixa aquele like, deixa aí nos comentários pra gente ver com mais episódios. e deixa aí também dizendo o que vocês acham dessa minha manobra de declarar guerra aqui pra tomar Lima. Lembrando que isso aqui é principalmente por causa da mina de ouro. Aqui em Lima tem outra coisa também que é muito interessante que são as minas de enxofre, tá? Inclusive existe bônus aqui pra pegar esse enxofre. Enxofre, pra quem não sabe, vai ser utilizado lá na indústria bélica do país. Indústria de explosivo, indústria química, coisas desse tipo. Então, é bem interessante e é um um dos tipos de materiais que mais raros aqui dentro do jogo, tá? Então, me diz aí. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.